Minha gente, nessa época do ano, que tem muita seca, os incêndios em vegetação e também canaviais são sempre um risco. A gente fala bastante sobre isso. Dá uma olhada nessas imagens aí de um incêndio bastante grande que foi registrado ontem à tarde em um canavial de Martinópolis. Olha, dava pra ver de longe, viu, a fumaça que chegou até a rodovia Homero Severo Lins. Olha como é que ficou a visibilidade na rodovia comprometida, viu. O trânsito teve que ficar lento, por sorte não estava muito congestionado nesse momento, mas quem passava por lá teve que ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma para evitar acidentes. Segundo os bombeiros, eles contaram com a ajuda de caminhões pipa de duas usinas para fazer o controle das chamas na fazenda. Ninguém ficou ferido.